Sexta-feira chegou, já estou selecionando aqui alguns programas que vão acontecer em Goiânia e também no interior, de hoje a domingo. Tem muita coisa rolando, tem música, tem teatro, mas hoje eu vou começar com uma coisa diferente, gastronomia. Você gosta de comida japonesa? Eu adoro, delícia né? Olha a dica que eu tenho aí pra você. Os amantes da culinária japonesa podem curtir música, dança, artes e claro, a culinária. Hoje e amanhã no Bom Odore. O festival começa às sete e meia da noite na Associação Nipo Brasileira de Goiás, lá no Conjunto Itatiaia. Este fim de semana tem mais programação no Festival A Casa. Hoje tem Paralamas do Sucesso. Amanhã, João Bosco e Vinícius sobem ao palco. Eu troco quatro vidas de solteiro, quase o prédio inteiro, resto dessa do seu lado. A programação começa às seis da tarde, pertinho da BR-153. Hoje também tem lançamento de DVD da dupla Vitor e Neto. Quer saber mais? É com vocês, meninos. Fala galera do Balanço Geral, nós somos Vitor e Neto. Galera, e hoje, sexta-feira, a gente tem o lançamento do nosso DVD. Aonde, Neto? Lá no Alabama, todo mundo convidado. Vai ser só os modão chonado, tá? A gente espera vocês, vai ser mais ou menos assim, ó. De dez em dez, trezentão já foi pro ralo. Pra bom sofrer, então não basta só o engraçado. É isso aí, vem com a gente, valeu. Beijo, gente. Amanhã tem churrasco, o maior festival de música e churrasco do Brasil. Três toneladas de carne vão ser preparadas por churrasqueiros do país inteiro. A banda Charlie Brown Jr. é a atração principal. Das quatro da tarde às nove da noite, no Passeio das Águas. Está de volta a Goiânia a maior prova de laço em dupla do Brasil, que acontece amanhã no Parque de Exposições Agropecuário de Goiânia. A décima Copa Bavária vai ter, além das provas de laço, shows das coleguinhas Simone e Simária e Diego e Arnaldo. Começa às duas da tarde. Quem procura humor, Carlinhos Maia traz o espetáculo pra Goiânia. Hoje, é às oito e meia da noite, no Teatro Madre Esperança Garrido. Amanhã, às oito horas, no Teatro São Francisco, em Anápolis. Domingo, foram abertas duas sessões extras aqui em Goiânia. Às seis da tarde e às oito e meia da noite, também no Madre Esperança Garrido. Abertura Legenda por Sônia Ruberti